Ah, garoto! Ok. Isso, a gente não pode usar capacete, né? Então a gente vai ir bem devagar. Tá bom. Que eu tava te dizendo, é bom trocar tua Vapor, né? Que é a VPO ali. Pegar uma Vapor mesmo por uma outra. Tá, deixa eu ver se eu acho. Ah, eu tenho uma Vapor aqui, ó. Ela é diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Calibre 762-59. Essa é a boa, essa é a arma. Isso aí. Deixa eu trocar, então. O pente é o mesmo. Mas a munição é diferente? A munição é a de SKS. Aquela amarela. Tá. Ui, eu vou meter um silenciador, mané. É, pra de noite é bom. Deixa eu ver se eu tenho mais cartucho. Ah, não, tem aqui. Eu vou tirar a munição, então. Você falou que essa munição é merda, né? Que eu tô usando. É, essa é uma das piores, se eu não me engano. Mas é a que tem pra usar, né? Tá, beleza. Aí é a da... Deixa eu ver. É a PS? Que é bacana de usar? 762-39? Isso. É a mais comum e é uma muito boa, né? Tá, beleza. Mano, não encaixou o cartucho. O pente. O pente não encaixou. Era pra ser o mesmo. Deixa eu ver o pente normal. O normal entra, ó. Ah, o normal entra? É, o normal de AK tá entrando. Os de SAIGA também tem não. Ah, tá modificando uma AK-74, não uma... Uma Vapor. Tu tá usando uma 50. Ai, meu Deus. Mas, gente, eu tenho certeza que eu puxei a Vapor. Eu não puxei a Vapor. Pô, eu sou muito burro, velho. É, não. Nesse patch eu tô vendo que tem um bugzinho que às vezes ele tira o clique que tu deu na arma e pega uma perto ou alguma coisa do gênero. Essa tá pronta, mano. Eu vou com ela. Deixa eu subir esse item pra cá e vou vender essa porra aqui. Mas, beleza. Tô equipado. Tô pronto pra treta. Beleza. Bom, vamos lá. Tô dentro aqui. Acho que eu te ouvi já. Ai, tamo junto. Fechou. Vambora. Vai na frente. Vamos ver onde a gente tá. 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 A gente tem que comprar aquele corredorzinho de trás, né? É. Estamos bem do lado do que a gente precisa ir. É bem mais fácil de ir por aqui. Fechou. Opa. Caralho, esse netvígio é maneiro, hein, velho. Tô enxergando tudo, mano. Que foda. O azul é bastante bom. Eu tô usando um verde. Caralho, enxerga tudo. Ele tira a visão periférica, né? Isso que é ruim, mãe. Sim. É, só que daí tem que comprar aquele de mil dólares do... Nível máximo do peacekeeper. Maluco. Aí é muito dinheiro envolvido. Eu já paguei, deu total aqui, sei lá, deu cento e poucos mil. Já achei, meu Deus do céu. Mas eu vou guardar ele, velho. Sempre que tiver uma missão noturna. Tem player aqui? Player não. Kevin. Opa, embaixo, embaixo da gente. Não vara, né, essa porra. Passou ali, ó. Morto. Eles têm Night Vision, esses cornos, ou não? Não, não tem Night Vision, mas eles conseguem ver melhor que a gente com Night Vision. Tá. Beleza, suave. Eu coloquei bem munição, velho. Que merda. Você tá onde? Tá no corredor aqui? Sim, eu vim por fora, eu vim por fora. Ah, por fora, tá. Vim por fora também. Volto. Isso, beleza. Vambora. 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 Tá, nos viram de longe, mas aqui é tranquilo. Beleza, tamo aqui. Vou lá, fazer o plant. Tá. Plantana. Tranquilo. Ah, esses 30 segundos não passa, né, velho? Não. E tem umas missões mais pra frente que chega a ser um absurdo de tempo que tem que ficar. Tem um colete aqui no chão, inclusive. Sim, aqui é um spawn de paca. Caralho. Tu vai querer matar alguém ou tu vai querer só sair pra terminar a missão? Pelo amor de Deus, vamos sair, mano. Eu tô muito tenso. Tá maluco. E pior que eu já gastei umas 20 balas em um cara, velho. Eu já acabei com a minha munição, já. Beleza. Só vim aqui. Se precisar de pente, me avisa. Eu tô com três pente de 60 tonelos no cara ali. Beleza. Vai. Só entrar na porta aí. Só ver se não tem ninguém aqui esperando. Tem um aí dentro. Na esquerda. Beleza. Só sair. Bora. Uh! Vamos pra alguma agora caçar aí. A gente pode pra alguma caçar uns caras, já que a solução aqui tá feita. Beleza. Ah, foi tranquilo, velho. Matamos dois carinhas. Esse negócio de fazer a noite, pessoal, é da hora. Mas tá maluco, velho. Sem caro nesse Night Vision, dá vontade de chorar, velho. Foi. Completei. Vou pegar a próxima. Vai querer fazer sem ser visão noturna? É. Vamos fazer sem visão noturna. Deixa eu guardar esse negócio. É muito caro isso aqui, velho. Ficar andando com esse brinquedo aqui. É muito, muito caro. Eu vou pegar uma arma mais simples pra gente jogar agora. Que isso dá merda, porque eu quero sangue também. Quero cortar quem está em squad e matar uma galera. Mas beleza. Tô levando, mano... Porra, tô levando 90 balas em pente, 60 balas solta e mochila e já era. Fechou. Tô pronto. Custom de tarde, né? Duas horas. Isso. Porra, ficou da hora a minha cara, velho. Tá maluco. Tá bonita. Ah, eu tinha... Ué, o colete e o... Eu passei, pelo amor de Deus. Pega o V dentro da mochila aí. Tá. Ficou louco. Que isso, velho? Olha o nível do equipamento. Tá maluco. Ah, agora eu tô imortal. Foda-se. Peguei. Que isso, mano? Ô, meu boneco ficou muito legal, velho. Caralho, eu quero muito chegar no nível 30. Nível 40 é o que libera tudo, né? Caralho, você tá maluco. Eita, já vira a gente, hein? Aham. Beleza. Tá morto. Tem uma missão... Algumas missões que são aqui, né? Eu acho que a gente já fez elas. Puta, dessa vez... Ah, é do último wipe eu fiz. Agora faz tempo que eu não faço. É, a chave spawna bem aqui. Embaixo desse casaco. Agora não tem, mas... Qual chave que é? É... Uma chave pro dormitório que precisa. Tá. Acho que é 220, talvez. Ah, eu tenho aqui no posto de gasolina, tá? Pra depois... Um deles tá lá. Ah, é verdade. Você sabe. Aqui tem uns PCs, né? O que você pega? O que você foca no loot? Ô, Maio. Eu nunca sei o que focar, irmão. Ah, graphic card, CPU e CPU fan são os que eu sempre pego. Porque três CPU e três CPU fan troca por uma M4. Três CPU e três CPU fan dá uma M4, é isso? Isso. Tá. É uma troca que tem. Ali tinha HD, ali tinha umas... É não, HD tu pode trocar mais tarde, depois que tu fizer uma missão pro TAPOR, por... Pelo paint de 60 balas da AK. Ok. Três. Tchete. Aqui tu sabe as duas... As caixas. As duas caixas, isso. Eu sempre me perco, mas eu tô ligado. Eu vou ver se tem o... A chave aqui, que é a única que eu não tenho aqui ainda. Tá. É não. Opa, tem um cara aqui. Ah não, ele tá dentro da... Da caixa. Aqui são duas, né? Tem essa de baixo e tem uma... Não há? Peguei na primeira, a do meio aqui, a do andarzinho do meio. Ah tá, é daquele, ó. Tá lembrando. Vou te mandar da outra aqui. Nossa, silenciador. Que susto, velho. Beleza. Pode ver ele também ali. Ele spawna uns itens raros de vez em quando. Eita. Matei. Boa. Caralho que susto. Eu não ouvi esse cara. Ah, ainda bem que ele errou. Matei um 3M pra ti aqui. Eu vi que eu preciso de mais um 3M. Ah, é verdade. Opa. Pra fora. Beleza. Pronto. Beleza. Tem uma chave rara que spawna aqui nesse... Nesse treco azul. Tá. Bem rara. A gente já vai lá no posto. Só vou te mostrar um outro local. Esse local pode ter... Mira. Pra ti pôr na tua arma. Eu acho que talvez tu já saiba dele. Caralho, esse dia... Eu precisava muito disso na minha vida, velho. Porque eu normalmente vou andando a reveria, tá ligado? Ah, sim. Ih, cansei. Seu boneco tem um feat melhor que eu. Ah, sim. Quando tu for matar o sniper aqui de cima... Ah. Eu tento atrair ele pra borda. Normalmente ele vai pra borda pra atirar e tento fazer ele cair. Ele tem umas armas raras de vez em quando. Tá. Ó, vi cara lá na frente. Beleza. Tava atrás da casinha da missão ali. Tranquilo. Ó, tá ali, tá ali. É player, né? Aham, é player. Ele tá dentro? Tá dentro, tá dentro. Tô vendo, tô vendo. Ai, vacilei. Se que ia dar, não deu. Matei. Eu acho que eu matei. Matei, matei. Deixa eu me aproximar aqui. Matou? Beleza. Depois a gente vai lá. Tá. O cara tava fazendo a missão que tem ali dentro. Não, provavelmente ele devia estar de machadinho, né? Não, ele tava com uma arma. Com uma vapor, acho. Aqui tem uma caixa no fundo. Caraca, olha essa aqui, velho. Não tem nada. Beleza. Bem aqui onde eu tô olhando. Ó, aqui tem um item que vai te servir, H2O. Tu usa isso aí pra trocar pelo Keychain ou Key Tool. O Hydroxen aqui, o perócido? Isso. Tá. E aqui também spawn na bateria de carro. É bom pra missão depois. Tá. E aqui tem uma outra caixa. Mano, é muito item, velho. Splint. Boleba 1. Beleza. Vamos lutear o cara ali. Ai, nem fudendo. Tem 3, tem 3, tem 3. Acabou a munição. Boa, mano. Peguei. Boa, mano. É, string snipe. Certeza? Entra aqui, entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Pera aí. Tô pegando só o luxo do maluco aqui. Tô me curando aqui. Ah, o cara conseguiu deixar a preta, quebrar e botar sangramento na mesma perna. Tá brincando. Sério? Que azar, velho. Eles focaram em você. Aí eu consegui pegar isso tudo de calça arriada. Tranquilo. Caralho, mano. É a primeira vez que eu tomei snipe. É que eu tô pegando só o luxo do maluco. E tá suave. Ih, tem cara. Vou correr. Vou correr. Correndo, correndo. Lutei, lutei, lutei. Deixa eu ver a caça de 4. Porra, a arma dele tá mais da hora que a minha. Ah, eu dropei meu tente. Que burro que eu sou, velho. Eu acho que esse do meio aqui tem, não tem? Não, tem. O que eu matei tava, mano, full loot, velho. Tem cara aí? Pronto. O cara tem uma T-AZ, se tu quiser. Deixa eu tentar pegar aqui o... Tu precisa de duas, né? Qual que eu preciso? O que ele tem? T-AZ. Ah, eu quero... Ah, puta. Deixa eu ver se vai caber em algum bom. Acho que eu consigo encaixar aqui. Tá brincando. Foi em você ou foi em você? Não, não. Entra atrás, entra atrás. Entrei, entrei aqui no galpão de novo. No galpão que você tava lá. Beleza. Tô ouvindo o passo. É você que tá andando? Sim, eu tô andando. Eita, porra. Ele te viu? É, alguém de sniper. Que merda. Tá, a gente vai fazer... Uma voltinha maior. Eu queria te mostrar ali no... No treco de trás tem uma... Tem uns spawns raros ali dentro, na old gas station. Tô dando uma olhada nos meus cartuchos aqui. Mandou esparido. Tranquilo. Todos os cartuchos cheios, arma pronta. As duas armas carregadas. Tô, tô, tô ready. Caralho, velho. É difícil, cara. Nossa, acho que é a primeira vez que eu tô me sniper. Espin-sniper. É a primeira vez que um cara fica tentando me sniper de longe, assim. Não, Argentina. Não. Beleza. Será que é por causa do seu nível? O jogo, de alguma maneira, tá... Ou é por ser grupo, né? Ah. Tá, aqui a gente vai ter que dar uma corridinha. Mega. Ótima hora. Corre pros lados. Corre. Tem alguém aqui. Bolso. Tem mais, tem mais. Esqueve dentro da fábrica. Pode lutear, pode lutear. Peguei um aqui. Boa. Peguei outro. Você tá na fábrica, né? Tô. Onde é que tá indo pra... Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô contigo. É que eu não consegui pular ali. Só vou me curar aqui. Tranquilo. Caraca, a trocação tá foda aqui. Segura um pouquinho aí que eu vou... Vou colocar umas bala aqui. Só que vai demorar um pouco. Tranquilo. Mano, 76 de água, tranquilo. Tô com uma vida full, ninguém atirou em mim até agora. Beleza. Ruim que a gente só tem uma saída daqui. Até chegar na crossroads lá vai ser foda. Não, tranquilo. Ih, chegaram alguém aqui. Eu vi passa, hein? Aham, tem que ir fora. Acho que ele tá dando a volta. Ele vai sair aqui no portão aqui, ó. Tá atrás de ti. É o sniper aí, fiquem ligeira. Sim. Vamos pra cá, vamos pra cá. Passou dentro. Tem um no meio do mato aqui, ó. Eu vi ele gemendo. Vem, vem, vem. Vamos tentar sair. Vamos, vamos. Cuida atrás aí que eu tô cuidando da frente. Tá, tô dando costas. Aqui a gente corre pra ficar no safe. Tá. Onde a gente spawnou ali. Vai. Vamos fazer uma voltinha um pouco maior. Vamos. Pior que os caras conseguiram errar todas as... A minha armadura, né? Pegaram só as minhas... Só a perna. Só a perna e o braço. Ah, eu sei como é que é, mano. É o imã, né? Que a gente tem na perna pra tiro. É incrível. Eu tô com coisa aqui também de cura. Se você precisar, me avisa aí. Não, tranquilo. Eu tenho sempre um... Um iFAC no meu... No meu gama. Eu tenho o iFAC, o Golden Star, Claro, o U é vasilhinho. É, eu tô com o Golden aqui também. Eita porra. Tô com o Saleua também. Foi em ti, foi em ti? Cara, acho que não. Ai, tem cara aí. Boa. O cara não morreu? Não, morreu agora. Você foi pelo meio dos negócios aqui? Sim. Aqui é uma boa alternativa quanto que é evitar conflito no tanque ali, nas coisas. Olha, olha, em cima ali. Aham. Era player? Parece que ele era player, né? Não, é o Skav. É o Skav. Não morre, né, velho? Nossa Senhora. Tá, agora vai ser a parte mais complicada se tiver o Skav Boss. Vamos só dar uma curada aqui. Puta merda. O que foi? Peguei o bug. Mentira, que bug? É um bug que eu não posso correr. Se eu correr, eu tomo o dobro de dano. Ah, que merda. Sério? Aham. A gente podia achar esse sniper, né, velho? Aquele que tá enterrando a gente. Talvez a gente tenha pego ele. Será que você acha que ele rochou em cima da gente? Aham. Tu tá com as tuas pernas tranquila, né? Tô. Tá, eu vi um sniper entrar ali. Tá vendo aqui que tem uma descida? Aham. Espera aí, eu vou ver se tem... Como é que tá o... Esperar aqui na descida? Corre lá pra pegar. Entendeu? Tá. Corre lá, planta o treco e volta. Tá. Vai lá, pode vir. Tem um Skav que tá ali. Vai, tranquilo. Tô indo. Tô, tô. Só cuida que ele tá bem perto aí. Ah, cheguei no caminhão. Sim, sim, tô te vendo. Bem, bem e volta por onde tu foi. Beleza, plantei. Isso, só vem. Eu só acho a trilha. Eu achei. Eu tô subindo pra casinha que tem aqui em cima. Eita. Triguei. Boa. Bicho, quando começou a rolar o tiro aqui, eu vi você. Eu quase te dei, véi. Tranquilo. Mano. Ele tava na casinha, o cara? Não. Dentro da casinha, se tu for, tem um item coisa de médico. E tem uma cadeira perto desse treco de médico, tá vendo? Aham, tô. Ali spawna uma das chaves do lab. Aham, que da hora. É uma chave rara, vale tipo 20 milhões. Caralho. Mas a chance de entrar é de aparecer tipo 0,2%. É vantagem e splint só. Tranquilo. Tô contigo. Aqui no meio da torre tem um outro coisa de item. Aqui tem uma mira. Uma mira. Baneiro. Vamos ver se consigo encaixar na arma direto. Sim. Na tua AK pode. Só que tem que tirar a mira que tu tá, no caso. Mas tu já tá com um treco decente aí. É, não. É que eu tô com... Essa é a AK que eu peguei do maluco. Na minha não dá, mas depois eu vejo porquê. Ah, tá. Ah, não. É que tu não tem o trequinho em cima da cidade. Por isso que tu não podia. Ah, tá. Entendi. Uma caixa nesse caminhão aqui. Atrás dessas portinhas. Dentro? Ah, não. Tem aqui. Na parte nesta. Alguma coisa? Tem o Gen M3. M4A1 upper. E MP5 é silenciador. Vou levar aqui para uma grana. Boa. E tem mais uma caixa aqui de arma. Caralho, velho. Eu preciso decorar essas rotas, mano. É muito bom isso aqui, velho. Você sair jogando o bagulho sabendo onde tem as coisas. E aqui é bom para passar bem pelo norte ali, perto das pedras, porque é bem provável que tu evite conflito. Vem comigo, vem comigo. Peraí contigo. Ah, eu não posso correr. Atravesso para o outro lado, ó. Do trilho. Só vou correr se for estritamente necessário. Tá. Você foi o granado do Skape Boss, será? Não, não. O Skape Boss não estava lá. Eu acho que como tem delay no treco... Ali, ó. Estou vendo o cara estava nos seguindo lá. Outro Ghost, mano. Você está brincando. Vem comigo. Vamos indo. O cara estava nos procurando exatamente onde a gente estava. É. Que loucura, velho. Ó, tem um morto ali na nossa frente. É, não. Esquece ele, vamos passar reto. Tá. Ah, tu precisa marcar os tanques, né? A gente vai precisar ir até o fim da crossroad. Ah, eu vou te falar. A gente está fodido pra caralho. Se quiser sair, já estou safe também. Depois eu volto e faço o ponto de promissão. Ah, vamos fazer no próximo, então. É, porque você está com a perna toda cagada aí, leque. Só tem que cuidar atrás que o cara pode estar vindo, né? E mesmo com essas armaduras que a gente botou, se ele está com... Com... A Mosin, com as balas dela... Ele ultrapassa. Ele ultrapassa. Ó, a primeira vez que eu tomo uns ghostzão pesado assim, que loucura, velho. Ah, vamos aproveitar que está aqui do lado do tanque e a gente já vai ali. Vamos. Pronto. Boa. Caralho, que bala. Eu ponho a mira na frente de onde ele está vindo e dou um tiro só quando... Tem certeza, né? Quando tem certeza. Essa missão é boa de fazer de noite também. Eu ponho a mira na frente de onde ele está vindo e eu ponho a mira na frente de onde ele está vindo e eu ponho a mira na frente de onde ele está vindo. E aí, mano. Vamos ver se o Smuggler Bolt estiver aberto. Se não tiver a gente termina todos os... Os tanques. Tanques. Vamos lá. E aí, mano. Vamos ver mais um. Ei, mano. Vamos ver. Eu te mostro desse lado aqui do mapa. Que vai? Porque tem umas caixas novas desde o último... Desde o último patch? Aham. Bom saber, porque eu vou te falar que só hoje, Elisa, se eu fizer sempre essa rotinha, mano, já vou render muito mais. É, dá pra variar um pouco. Tipo, se tu sabe que o Scav Boss não tá ali, que tem as chaves, tu pode entrar dentro do... Do... Do posto. Pra pegar, né? Do posto. Pra pegar coisas. É, ali spawna, né? Bateria. Ah, é. Tem uma chave que spawna... Dentro da... Da ambulância. Da ambulância do posto? Também. É, na ambulância do posto. Caralho, essa aberta não, velho. Dentro da ambulância. Tem que pular dentro dela, na parte de trás. E... Nessa mesma ambulância, se eu não me engano, se tu olhar a... A porta do caroneiro, ela tá meio aberta. Ali spawna também um dos cards da... Do lab? Do lab. Minha, que da hora. Caralho, eu preciso decorar esses spawns, mano. Você tá maluco, mano. É, eu decorei porque eu ainda não tenho, né? E são spawns raros, no caso. Aí você fica, tipo, toda hora voltando, né? Uhum. Vai lá, pode marcar. Eu tenho uma mira boa aqui pra ti depois. Boa. Dentro da caixa. Plantei. A gente tem que esperar uns 30 segundos aqui. É. Vem comigo. Se tu ficar bem colado na porta aqui, tu não... Tu não faz o... O... A extração. A extração. Tá. Tá. Não, mas já foi. Até eu chegar aqui, só faltar uns segundos. Tem que onde eu tô... Só cola aqui. Tu olha na minha caixa, vai ter uma... Uma mira ali. Eu uso bastante essa mira. Ah, ela é boa, tô ligado. Essa aqui eu gosto também. Se tiver espaço, tem uma outra caixa ali, só que tu tem que correr pra pegar ela. Tá. Tem... Bem onde eu tô mirando ali. Porque aí já é extração, no caso. Ah. Tô... Tô extraindo já. Vai, 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 vai. Eu também tô... Consegui eu colar... Ah! Não foi. Tinha que colar seu colar se não entrava. Fechou, irmão. Muito obrigado, velho, pela... Ih, a gente matou... Eu matei 7. Quanto você matou aí? Matei 10. Que isso, mano? 17 kills na run. Tá maluco. Mas é nóis, irmão. Obrigado mesmo. Tranquilo. Um abraço, mano. Valeu.